Normalmente, assim, como é natural durante a gestação, o que nós vemos é a mulher pós-parto. Então, como é comum, mas também pode ser por obesidade, pessoas que fazem exercícios de forma incorreta ou um peso excessivo durante muito tempo que você não está apto para carregar, também pode ocasionar essa separação.